Se apresente pro povo, conta um pouco da sua história. E de verdade, eu tô muito feliz que você aceitou o convite. Gabi, eu até falei antes pro Lady, pra todo mundo, que eu sempre fui sua fã. Né, assim, por tudo que você representa… O que que eu represento? Cara, eu falei com ele que você, mesmo em meio a várias coisas, sei lá, mega-torbolentas, você sempre foi muito coerente. E aí, até bêbada, né, tipo, o grande meme do… Não, mas do erro dos portugueses, não lembro, não foi mais o que que tem. Mino Conjuga Verbo, aqui ó, temos até o quadro aqui. Isso assim, é um ícone, né. Então, antes mesmo de eu entrar nessa galera, começar a trabalhar com as pessoas famosas e estar me lançando, você já era uma referência para mim. Olha! Opa! Então conta pra gente da sua história. Então, assim, resumão… É, vai contando aos poucos, assim. Não, galera, então, eu olho pra alguma câmera, pra você… Não, fica à vontade, aqui tá tudo pegando tudo. Daqui a pouco eu pego no seu Facebook, né, e aí a gente vai fazendo. Ah, deixa eu só falar com a galera. Gente, lembrando que eu tô acompanhando vocês aqui no chat, vocês podem mandar perguntas pra eles. E lá no Twitter tá rolando a hashtag PodeDarPrado, como Lady Rafa. Lady Rafa junto, porque se não o Twitter não computa. Exatamente. Vai, Lady… Lady, ó. É uma Lady, é uma Lady. Vai, Lady. Não perdeu essa Lady Rafa. Lady Rafa, pronto. Demos um… Um codinome. Lady Rafa. É sobre isso, né? É sobre isso, amiga. Então, galera, eu sou Rafa Vilela, filha de um casal evangélico. Meus pais são pastores. Então, já começa a grande polêmica daí, né? Daí. Cresci na igreja, de onde veio todo o meu background musical. E morei fora, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Ainda uma criança que se achava… Uma criança transgênero, que não entendia o que era ser transgênero. Você descobriu quantos anos que você era diferente dos outros meninos? Boa, exatamente. Você fez a pergunta com uma ótima colocação. Eu sabia que, tipo, já com uns sete anos, sei lá, oito, que eu era diferente de todo mundo. Então, eu sabia na escola, por exemplo, eu via quem eram as pessoas mais, tipo assim, afeminadas, uns gays, sabe? As pessoas gays, já dentro do estereótipo, né? Gay, sapatão, aquela coisa toda. E eu não me enquadrava em nada. O que eu não sabia, óbvio, com sete, seis, sete, oito anos. Eu não sabia diferença de gênero, sexualidade e tal. E nem tinha sexualidade ainda, assim, definida, né? E aí, eu sabia, mas eu sabia que eu era muito diferente. E meus pais sempre colocaram muito na conta da arte. Então, ai, meu filho vai ser artista. Então, tipo, imagina. Meu pai falava, nossa, olha esse menino, ela tá fazendo show, cantando e… Mas assim, sempre foi um rolê muito comum pra mim cantar. Minha mãe, por exemplo, eles são da igreja, mas minha mãe é musicista. Então, ela é regente de vários corais. E aí, eu sempre fui assim, sempre estive dentro da música, em estúdios e cantando. Mas chegou uma hora que eu realmente precisei sair do meu casulo de Rafael e me tornar Rafaela. E aí, isso foi mais tarde. Isso já foi com os… Com 20 anos. É, com 20 anos. Mas esse processo todo foi bem puxado. Porque é isso, né, toda pessoa trans, ela fica… Ela sabe que ela não pertence ao gênero que ela foi imposta, né, ao nascer. E aí, depende muito de vários fatores pra você sair, né, dessa prisão, né, que é o seu corpo. Quais fatores? Existe o fator financeiro, existe o fator social. Então, você tem que levar tudo em conta. Então, como a grande maioria não, assim, é meio que desesperador, né. Você tá num gênero que você não se identifica, você precisa sair daquilo ali o mais rápido possível. Só que aí, como que você faz, né? Aí você desenfrenta, aí tem um Brasil que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, sua família. Isso eu tô falando de alguns anos atrás. Isso que eu ia perguntar também. E ainda mais sendo a sua família evangélica, seus pais evangélicos. Porque é ensinado, né, na religião, que é errado. Que só existe homem, mulher e ponto. E ponto não. Eu sempre fui uma criança meio diferenciada, porque eu sempre fui muito rata, assim, de igreja, sabe, de bíblia. Então, eu sempre fui muito a fundo nos assuntos. Não era simplesmente, ah, eu ouvi o que meu pai tá falando. E a igreja dos meus pais é a igreja Batista, que é uma igreja que busca mais… Não discriminando as outras, mas que busca mais o conhecimento mesmo, a autocrítica. Então, não é só o que o pastor falar, que você vai, ah, eu vou fazer e tal. Então, eu sempre fui muito mais a fundo nos assuntos. E aí, eu vi que realmente na bíblia tinham pontos que divergiam as ideias. Porém, eu seguia, sempre fui apaixonada por Jesus. E, tipo, Jesus pra mim era tudo. E todo mundo acredita ser cristão, né, que se diziam ser cristãos, por seguir a Jesus. E Jesus era totalmente contra qualquer tipo de preconceito. Que defendeu Maria Madalena lá. Então, já era contra todo um sistema. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Né, tipo, a galera tá fazendo meio que ao contrário. Mas óbvio, eu enfrentei toda uma questão ao sair da instituição. Então, eu me considero uma pessoa cristã, mas não ligada à minha fé inabalável. Tipo, eu continuo firme, até pelas experiências que eu passei. Mas não sou mais ligada à instituição nenhuma. Porque a instituição é podre. Mas mesmo que não tem que ser correlacionada. É. As duas coisas não têm nada a ver. O que você quer ser… Exatamente. Porque você é uma mulher transexual. Sim. Não quer dizer que você não tenha fé. Exatamente. Que você não acredite em algo. Em algo, é. É como se fosse uma proibição, né. Não, você é trans, então você não pode ter fé, né. E aí, essa questão… Porque as pessoas ainda confundem muito, né. Eles acreditam que… Eles confundem gênero com orientação sexual. Então, eles acreditam que em algum ponto da minha vida a gente escolhe ser uma disforia, né. Você tipo, ah, eu escolhi hoje ser menina. Então, eu vou enfrentar o mundo. Ai, eu acordei aqui, ó. Ai, que vontade. Hoje… Hoje eu sou mulher. Hoje eu vou falar que eu tenho um pepeca. Hoje eu vou morrer na rua, né. É. Exatamente. Hoje eu vou me fuder. É, e aí seria a escolha mais, assim, né, absurda. Se você ir pelo caminho é mais difícil. E aí, meus pais demoraram um bom tempo pra… Aceitar. Aceitar e entenderem. Tipo assim, eu sou filha única. E aí, tem tudo uma questão. Nunca tive raiva deles, mas meti o pé de casa. E aí, foi um processo mais dolorido. Porque assim, eu morei fora há muito tempo. Morei seis anos fora, como o Rafael. E aí, voltei pro Brasil já, assim, ter certa de que eu iria fazer minha transição. E aí, meus pais, obviamente, não entenderam. Acharam que era uma escolha burra. Eles não te ajudaram nessa transição? Não. Foi tipo assim, Rafael aqui dentro, Rafael lá fora. E aí, meti o pé. E aí, fui morar com uma amiga, que era trans também, assim, que me apresentaram. Que já era grota de programa. E aí, eu fui incluída nesse meio, inserida, né. No meio da prostituição e… E não era uma coisa que você… Não. Era tipo assim, algo realmente… E o engraçado é que… Aí, eu fui realmente conhecendo a vida. Porque eu era, até então, um menino gay, branco, com meus privilégios. E aí, de repente, todos os seus privilégios vão abaixo. Né? Pra você ser uma pessoa trans. E aí, eu tive que entrar na prostituição. Então assim, foi um momento bem… Muito delicado da minha vida. Mas ao mesmo tempo, de muito aprendizado, sabe? Assim, eu convivi com muita gente, vi como era a realidade das coisas. Vi como é você não ter escolha de… Do que você vai ser. Tipo assim, ah, você vai ser trans, você vai ser puta. Então… Muita gente acha que as pessoas… Tipo, garota de programa. É sempre um tabu. Existe sempre um preconceito também. E acham que a pessoa que tá ali, ela escolhe. Ela tem a opção de escolher, tá ali. Eu acredito também que tem a gente que faça… Sim. Porque gosta, né? Porque gosta, claro. Não, e não tem problema nenhum em você ser puta. E não tem. Não tem. Ter garota de programa. O problema é essa ser a única opção de vida… De vida. Que a pessoa, né, vai ter. Tipo, se ela tem o direito de ser o que ela quiser. Exato. E é essa que é a questão. As pessoas trans, elas não têm, geralmente. Porque já é um problema social que vem lá de trás. Desde a sua infância. E aí você sai. Eu saí de casa, querendo ou não, um pouco mais tarde. Mas as meninas saem… Tem crianças que saem com 10 anos. Que as famílias expulsam, sabe? Você já começa a expressar o seu gênero. Isso é histórico, né? É. Tipo, medieval, né? É, vem de lá atrás. É muito estrutural. Entendeu? É bem estrutural. E aí, você sai de casa. Como você vai ter acesso à escola? Você sendo uma pessoa trans. E aí, você vai usar que banheiro? Sendo uma pessoa trans na escola, sabe? E aí, as pessoas te tratam do masculino, sabe? E aí, você… Automaticamente, óbvio, abandona tudo. Cai nas ruas. Entra na marginalidade. Porque aí, a rua envolve tudo, né? Tudo. E se torna um problema social mesmo. Que vai… Então, começa muito lá atrás. Você chegou a ser violentada? Então, violentada… Várias amigas minhas foram. Mas eu tive a sorte de nunca ter sido. Já passei alguns apuros, assim, de me precaver. E conseguir escapar de algumas situações, assim. De achar suspeito. E não acontecer. Mas graças a Deus, nunca aconteceu. Mas com várias amigas, aconteceram. De apanharem, etc. Mas assim, é isso, né? Uma roleta russa, toda semana eu posto coisas relacionadas a meninas. Porque hoje você tem voz, né? Você dá voz a essas pessoas que geralmente não têm. E eu perguntei sobre ser violentada. Porque é mais comum do que a gente imagina. É, amiga. É porque, tipo, isso não é uma coisa que a mídia, por exemplo, dê voz. Sim. Né? Não, eu sei que, por exemplo, a ONU, ela já deu um alerta ao Brasil. De que, cara, vocês são o país que mais matam transexuais no mundo. Já entrou num lugar comum. Precisa ser feita alguma coisa pra mudar isso. Porque não faz sentido, né? A gente, 2021, você sendo um país em desenvolvimento. Continuar ignorando o fato de que vocês são o país que mais matam. Então, assim, é um gráfico muito triste, né? E, tipo, muito alertante. Tipo assim, como a gente é o país que mais mata transexuais no mundo? Por quê? E aí, você precisa de leis mais rígidas e voltadas pra essa galera. É, que tem… A gente tá mudando, mas precisam ser leis específicas. Tipo, por exemplo, crime de pessoas trans mortas. Precisam ser coisas direcionadas como crimes de transfobia. E aí, como não tem crime de transfobia, é como se fosse um crime comum. E aí, entra em… é… catalogado como outro tipo de crime. E aí, fica difícil você rastrear esses crimes e combatê-los, entendeu? Então, aí… Mas aí, é isso. O problema é muito mais estrutural. Tipo, uma galera que não considera o terceiro gênero ou a pessoa trans como uma mulher trans. Tipo, você é o que? Ah, não. Porque até então, o Brasil sempre trabalhou essa ideia. Se você lembrar, na TV mesmo, em, sei lá, 10 anos, sempre foi motivo de chacota. Era pegadinha. É… Tipo, sei lá, no João Kleber, no Pânico. Sim. Sempre essa ideia da mulher transexual enganando, sabe? As pessoas… Ah, não é mulher, é mulher. É. E aí, imagina isso num… Piada entre amigos… Imagina isso num tratamento coletivo. Imagina vocês ouvindo isso, né? É, e aí, automaticamente, você já ouve como se fosse algo ruim. Tipo, é péssimo, você tá enganando. Tipo, você é uma piada, você é uma coisa bizarra. E aí, isso óbvio, estimula… Ótimo, né? Bate na minha unha o tempo todo aqui. Bate o que você quiser, você… Bate na minha cara, rogando na minha cara. Quer bater aqui? E aí, isso estimula, né? Realmente, literalmente, assim, o crime. E um dado muito alertante também é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Jogador! É muito bizarro, né? É! O nome do jogador? Bom dia! Bom dia! Bom, tem vários… Vou fazer um leite agora. Quer fazer uma lista do jogador? Não, vai chegar essa parte. Porque é que se não falar, vai ter que tirar uma peça de roupa. Ah!